Acreditar e transformar juntos. Nos conectamos a 475 mil pessoas em 56 municípios do Brasil. Em cada número, uma história. Construímos uma verdadeira rede de transformação que conecta cultura, educação, esporte e ação social. A cultura ajudou a ampliar horizontes de mais de 275 mil pessoas. Se falamos de oportunidade, falamos de educação. Por isso, investimos em abordagens inovadoras e seguimos influenciando o panorama nacional na educação básica. O esporte é a inclusão social e cidadania. Investimos na formação de mais de 6 mil crianças e jovens para apoiar o desenvolvimento integral e formar novas atletas. Desafios sociais urgentes nos convocaram para a ação. Nossas iniciativas alcançaram mais de 140 mil pessoas. E tudo isso caminhando lado a lado com parceiros que admiramos. Música Olá, bem-vindos ao Science Film Festival Brasil 2022. Festival que, nessa edição, fala de equidade na ciência. O Science Film Festival é um festival internacional e, no Brasil, ele é realizado pelo Get Institute, em parceria com o Mídia Ativa, centro brasileiro de mídia para crianças e para adolescentes. Eu sou Giovana Botti, jornalista e editora do Mídia Ativa, e tenho o prazer hoje de fazer uma das sessões do festival. Para falar de equidade e para abordar vários temas de inclusão de direitos na ciência, a programação do Science promove este ano encontros incríveis na jornada de ciência e educação. Esse aqui é o último desses encontros da edição de 2022. E o tema de hoje é saúde pública. A gente vai ver agora trechos de alguns filmes exibidos pelo Science Film Festival deste ano. São produções que têm grande conexão com o tema que a gente vai falar aqui hoje. Vamos ver? Boa tarde, Lestede. Como posso te ajudar hoje? Pode me contar como tem esse sentido? Responde. Bom, às vezes eu fico sonolenta na classe. Daí eu preciso ir ao banheiro, isso irrita os professores. Acorda! Eu meio que perdi o apetite. E minhas amigas disseram que eu perdi peso. Entendi. Eu gostaria de fazer um teste de glicemia para a gente ver o que está acontecendo. Está vendo, Diorito? Os vírus zumbis estão no sangue destruindo tudo o que cruza o caminho deles. Eles devem ser detidos. Além disso, eles são zumbis. São lentos e metidos. E eu sou um glóbulo branco forte e jovem. Ai, outra vez com isso, sabichão? Eu não estou convencido. Eu te avisei. O vírus pode parecer ser fraco e mentido. Mas não quer dizer que seja fácil acabar com ele. É preciso trabalhar em equipe. Nos noticiários, vemos reportagens que mostram vários frascos pequenos que contêm vacinas. Alguém perfura o frasco com uma seringa, extrai a vacina e a aplica no braço. Isso se chama vacinação. No frasco de vidro está a importante vacina contra o coronavírus. Mas por que as pessoas estão sempre falando sobre doses? Dose em alemão significa lata. E as latas são feitas de metal. Nelas encontramos milho, sopa de tomate. Quando falamos sobre doses em frascos de vidro, queremos dizer porções. A mosquita acorda com a barriga doer. Mas que dor é esta? Pensa ela para si. Já sei. Estou fulbada. Tenho que comer. Preciso de sangue, sangue, sangue. Junta-te a mim, diz-lhe uma bela amiga. A seiva das flores é tão saborosa. Cala essa boca, responde furiosa. O que eu gosto é de sangue, sangue, sangue. A mosquita quer sangue. Será que ela vai conseguir? Tem nossa da forma que é. Será que ela vai conseguir? A mosquita quer sangue. Será que ela vai conseguir? Tem nossa da forma que é. Esses são só alguns trechinhos de alguns filmes selecionados por uma curadoria super cuidadosa para aliar ciência com o audiovisual. para promover a difusão científica por meio desses filmes. E tem muita coisa boa para ver. Tudo está disponível no festival. Continua até 20 de dezembro, gente. Com exibição gratuita. É só conferir nas nossas redes sociais. Então vamos à última sessão das Jornadas da Ciência e Educação. E a gente tem a honra de receber hoje três pesquisadoras brasileiras com grande atuação na saúde pública do país. A gente recebe a doutora Marilda de Souza Gonçalves, farmacêutica, bióloga molecular, referência na pesquisa da doença de anemia falciforme. A doutora Marilda é a primeira diretora mulher negra e não médica da Fiocruz Bahia. Obrigada, doutora Marilda, pela sua presença aqui. Muito nos honra também receber hoje a doutora Soraya Smiley, professora titular do Departamento de Farmacologia da Escola Paulista de Medicina da Unifesp. A doutora Soraya foi reitora da Unifesp por dois mandatos, de 2013 a 2021. E atualmente ela coordena o Centro de Estudos Sociedade Universidade e Ciência, o Solciência da Unifesp. Obrigada, doutora Soraya, por aceitar o nosso convite. A gente recebe também a médica infectologista, a doutora Sônia Mara Raboni, da Universidade Federal do Paraná. Doutora Sônia Raboni, ela foi a coordenadora do estudo da vacina Coronavac em todo o estado do Paraná. E tem ainda outras atuações importantíssimas sempre no serviço público, a gente vai falar sobre isso hoje. Ela está, neste momento, em um congresso médico, lá em Bogotá, na Colômbia, e fala conosco desde lá. Obrigada, doutora Sônia, pela disponibilidade. E a gente começa ouvindo sobre a sua experiência. A doutora Sônia, atualmente, é chefe da Unidade de Infectologia do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Pesquisadora e professora da disciplina de infectologia e dos programas de pós-graduação em medicina interna e ciências da saúde e do programa de pós-graduação em microbiologia, parasitologia, patologia e da Universidade Federal do Paraná. Mestrado e doutorado em biologia celular e motulecular, com área de concentração em viroses emergentes. Pós-doutorado no Centro Nacional de Microbiologia e Biologia Molecular do Instituto de Saúde Carlos III, na Espanha. Currículos super densos e muito especializados, de pesquisadoras realmente muito importantes para a área de saúde do Brasil. Doutora Sônia, a senhora poderia contar para a gente, para a nossa audiência, como foi e como vem sendo esse trabalho na área de infectologia, nesses tempos tão críticos que a gente viveu e vive ainda, de emergência sanitária no Brasil e no mundo? Quais os principais desafios para a ciência nesse período histórico que a gente enfrenta e que desafios ainda tem para novos enfrentamentos por aí? A palavra é sua. Obrigada, Giovana. Obrigada pelo convite. Boa noite a todos. Boa tarde para mim, boa noite para vocês. É um prazer estar aqui. Falar um pouco sobre a trajetória da minha infectologia em tempos tão dramáticos como nós vivemos, me vem muitas coisas na cabeça, então a gente precisa realmente pensar como que tudo isso aconteceu. Então, se a gente for ver a história da humanidade, as doenças infecciosas, de um modo geral, elas têm nos acompanhado. E a evolução, o que nós conseguimos hoje, por que nós sobrevivemos, a que ponto nós chegamos, foi com o conhecimento, com as pesquisas, com as aplicações do que nós conhecemos ao longo do tempo. E as doenças infecciosas sempre trouxeram impactos, não só do ponto de vista da saúde do ser humano, mas também de mudanças, mudanças ambientais, mudanças de relações com os animais, de um modo geral, melhorias que foram necessárias em termos de tratamento de esgoto, tratamento de água. Então, melhorar a qualidade de vida da população é extremamente importante. Quanto mais a gente investe nisso, mais a gente evolui em termos de controle das doenças infecciosas. Então, é extremamente importante a gente ver essa aplicabilidade que esse conhecimento trouxe para que as pessoas realmente vivam melhor no seu dia a dia. E a infectologia, ela estava num caminho, com a evolução, tanto na parte de diagnóstico laboratorial, quanto de intervenções, a própria imunização, o crescimento da vacinação, podendo controlar uma série de doenças infecciosas, levou até uma certa tranquilidade e uma impressão que se tinha de que muitas das doenças infecciosas poderiam estar completamente controladas. E o que a gente tem observado ao longo desses anos? Que nós não podemos relaxar, porque é importante que muito o que nós aprendemos continue sendo aplicado, que essas informações cheguem à população, uma informação clara, de alta confiabilidade, respeitando as diferenças, respeitando as outras opiniões, uma responsabilidade de quem está trazendo as informações sobre o controle de doenças, sobre como se faz uma diminuição, por exemplo, de disseminação de algumas doenças dentro da população, tem que trazer dados concretos, dados baseados em ciência, não trazer dados baseados na impressão pessoal, no que se acha. A gente viu muito isso agora durante essa pandemia. Então, muitas vozes se levantaram e vozes que talvez não estivessem com base em ciência, em base em conhecimento. Então, para a infectologia, essa pandemia foi um, lógico, para todo mundo, mas para o infectologista foi um desafio muito grande, porque muito do que nós já conhecíamos em termos de controle de disseminação de doença e que se tentou falar, se tentou levar essa informação para a população, acabou se perdendo no meio da desinformação. Então, nós sempre falávamos que faltava informação e de repente a gente teve informações excessivas, mas não dadas de responsabilidade ou baseadas em ciência. Então, nós temos que refletir realmente dentro da formação da área médica e capacitar mais os nossos profissionais em termos de divulgação de informação. Então, nós evoluímos muito na ciência, evoluímos muito em tratamento e temos que evoluir na comunicação, na informação e na confiabilidade. Eu acho que essa foi uma grande lição que nós tivemos agora com essa pandemia e continua, é claro, porque a pandemia, infelizmente, ainda não acabou. ...páudico para esse período, que é a comunicação. Pesquisadoras como vocês provavelmente não imaginavam que precisariam estar tanto em contato com meios de comunicação, com formas de difusão científica, e agora acredito que isso deve estar mudando até na formação de novos profissionais da área da saúde. Não basta pesquisar, é preciso informar sobre as pesquisas, é preciso desrimir dúvidas, quebrar mitos, enfim. Além de estar trabalhando no enfrentamento da doença, é trabalhar contra boatos, contra desinformação. e eu acho que isso permeia a área de todas vocês, e é uma coisa que pode vir à tona nessa sessão também. Doutora Sônia, só para complementar essa parte, a senhora falou aí da necessidade, não só da informação, mas também do atendimento à população, né? como que condições básicas sanitárias podem fazer toda a diferença, e a gente viu isso em distorções sobre limpeza, sobre o uso do álcool gel, enfim, todo mundo estava aprendendo, né? E agora a gente está em outro estágio de costumes e de hábitos. Eu queria que a senhora falasse um pouco também disso, que é uma revisão de ser e estar no mundo, como faz, como chega, como cumprimenta, isso mexeu com nossas relações afetivas, mexeu com nossos afetos, e a ciência também teve que lidar com isso, né? Exatamente, né? Eu acho que nós temos que pensar que existe um momento adequado para tudo, né? Então, houve realmente, se nós imaginarmos que, durante todas as outras pandemias que já houveram, epidemias que ocorreram, então, a recomendação do momento do isolamento, do momento da quarentena, do momento do maior cuidado, da pessoa sintomática, realmente se reconhecer como sintomático, como uma potencial fonte de infecção, e se recolher, não disseminar essa doença, essa responsabilidade, com a saúde do outro, acho que isso é extremamente importante. Então, pensar, assim, muitos, mesmo algumas pessoas que tentaram minimizar o impacto dessa doença, e realmente, se nós imaginarmos que a maioria das pessoas, talvez, foi uma doença com um impacto não tão grande, mas pensar na saúde do próximo, né? Na saúde, não só da minha família, mas do meu vizinho, das pessoas com quem eu trabalho, que, de repente, eles podem ter alguma fragilidade maior, e é a minha responsabilidade cuidar com relação a essa disseminação. Então, o que se trouxe nisso, esse cuidado da higiene, se você está com sintomas, sintomas respiratórios, usar máscara, fazer o isolamento adequado, fazer o controle dessa disseminação, é uma responsabilidade social. Isso tem que ser aplicado para todas as doenças, não só nesse momento de pandemia. e se a gente realmente levar essa informação a toda a população, outras epidemias, outras pandemias poderão ser ou reduzidas, ou não ocorrerem, ou minimizar o seu impacto, porque essa informação, ela é muito básica e se aplica a todas as doenças infectocontagiosas de um modo geral. Então, essas doenças já ocorreram, estão ocorrendo, e vão ocorrer no futuro. Como que eu vou diminuir esse impacto? Tendo esse cuidado na disseminação, conhecendo como essa doença se dissemina e sabendo que eu sou responsável por isso. Então, a responsabilidade social é extremamente grande. Quando a gente fala em responsabilidade social, vem a vacinação, a gente não pode nunca deixar de falar de vacinas. Então, por que a gente faz vacina? Eu me vacino para me proteger, mas vacina, eu sempre falo, é um ato de amor. Eu me vacino para proteger as outras pessoas que não podem ser vacinadas, ou para as quais a vacina não funcionaria tão bem como uma criança muito pequena ou um idoso ou um paciente imunossuprimido. Então, a solidariedade na saúde, pensar no outro, ter o cuidado com as outras pessoas é extremamente importante. Então, a gente está discutindo muito nesse evento agora, nós estamos há dois dias discutindo, que é a saúde única, que é um tema que já vem sendo discutido há muito tempo dentro da ciência. que eu não posso pensar só na saúde humana, tenho que pensar na saúde animal, tenho que pensar na saúde do meio ambiente. Então, é extremamente importante nós estarmos realmente preocupados com todo o nosso ambiente, com tudo que está em torno da saúde humana, mas pensar que isso tem um impacto sobre a saúde desses outros também, principalmente dos animais com quem a gente tem um contato muito grande e acaba sendo uma fonte de transmissão, por exemplo. Então, imunização, meio ambiente, saúde animal, isso tudo tem que ser muito discutido, isso impacta na nossa saúde e a gente impacta também na saúde desses outros pontos. Saúde única, né? Exatamente. Exatamente. Muito interessante esse conceito, realmente é uma abrangência da ideia de responsabilidade social para outros campos. Obrigada, doutora Sônia, a gente vai continuar daqui a pouco a conversar sobre isso. A gente ouve agora a doutora Marilda de Souza Gonçalves, bióloga molecular, pesquisadora titular e diretora da Fiocruz Bahia, professora titular da Faculdade de Farmácia da UFBA e pesquisadora de produtividade em pesquisa do CNPq. A doutora Marilda possui graduação em farmácia bioquímica pela Universidade Federal da Bahia, mestrado em genética e biologia molecular e doutorado em genética e biologia molecular pela Universidade Estadual de Campinas, com doutorado de sanduíche na Medical College of Georgia, Estados Unidos. Pós-doutorado na Universidade da Cunha, em Pensilvânia, também nos Estados Unidos. Doutora Marilda, a tela é sua agora para compartilhar um pouco sobre essa experiência de gestora, de pesquisadora e de atuação tão importante para criar impacto na ponta para pacientes e famílias e mudar políticas públicas de atendimento no Brasil. Doutora Marilda, por favor. Boa noite, boa noite a todos que estão nos acompanhando, a Giovana, que está fazendo a mediação dessa sessão, também a Rosa, que foi a pessoa, Rosa Crescente, que fez a pessoa que fez esse contato conosco, e as minhas companheiras de sessão hoje, a doutora Sônia, a doutora Soraya. Eu acho que, na verdade, a doutora Soraya ressaltou alguns pontos com relação a esse período da pandemia da COVID-19, que nós vivemos e estamos vivendo, que estamos tendo um aumento de casos e esse foi um dos desafios que nós tivemos na gestão do Instituto Gonçalo Munir na Fiocruz Bahia. Então, eu não sou infectologista, eu trabalho, na verdade, com doenças hematológicas e doenças genéticas, e nós trabalhamos com doença falciforme, mas nós tivemos, nesse período de pandemia, também alguns desafios relacionados principalmente ao enfrentamento da pandemia. Na Fiocruz, ela participou intensamente na produção de vacina, da vacina, e também na produção de kits diagnósticos para fazer o diagnóstico da população. Aqui na Bahia, também nós tivemos uma atividade intensa com o nosso território, com a realização de diagnóstico, e também com a, agora, que a gente tem acompanhado também com a vigilância genômica para a identificação dessas variantes da COVID-19. Mas, com relação à minha trajetória, um pouco da minha trajetória profissional, eu tenho me dedicado ao estudo da doença fosiforme, que é uma doença genética e que tem uma prevalência elevada na nossa população. E também esses pacientes foram sujeitos de muito, foram alvos nesse período da pandemia. Então, nós temos um, eu tenho trabalhado com saúde pública, com os familiares, com os pacientes, nós temos um, eu costumo dizer que nós temos do básico ao aplicado, né, então, na verdade, nós trabalhamos no nosso laboratório, eu também chefio o laboratório de, de experimentação em doenças genéticas, hematológicas, e, na verdade, de investigação translacional, nós trabalhamos com a parte de saúde pública e acompanhando esses pacientes, né, e tivemos uma participação importante no estabelecimento da triagem neonatal, do teste do pezinho para os indivíduos com doença fosforme, e que hoje é uma realidade dentro do nosso, do nosso país. Então, nós temos trabalhado ativamente nessa área com a comunidade e também eu fiz o doutorado em biologia molecular, né, passei um período fora, trabalhando com essa parte toda de biologia molecular, na ciência, e concordo com a doutora Sônia quando ela fala com relação à comunicação em saúde, né, esse foi um ponto que nós aprendemos muito nesse período de pandemia, que os cientistas, eles precisam realmente se comunicar e ter essa integração junto com a comunicação em saúde. Então, esse foi um aprendizado muito grande que nós tivemos durante a pandemia, né, que nós precisamos realmente ampliar essa comunicação com a sociedade, o período da pandemia nós vimos o quanto que a sociedade ela foi ativa no acompanhamento da vacina, da produção da vacina, da liberação da vacina, hoje existe uma discussão muito grande com relação à liberação da vacina para as crianças, então, essa comunicação em saúde ela é importante. Por outro lado, também citado anteriormente, é trabalhar com a saúde única, né, então, eu acho que a questão da saúde pública, perpassa a saúde animal, a saúde também ambiental, nós estamos vivendo um período que é um período muito difícil, principalmente no Brasil, né, com esse desmatamento, então, mudanças climáticas, elas também fazem, repercutem muito na saúde pública, e que é um aspecto que nós temos que resolver, né, então, eu acho que essa discussão mundial pela preservação, né, do meio ambiente, pela opção de nós termos atividades que reduzam a poluição ambiental, eu acho que tudo isso é um somatório, né, e eu gostaria de reforçar também que, falando em vacina, né, que essa ampliação da cobertura vacinal hoje, né, então, nós precisamos de campanhas bastante efetivas para que nós possamos ampliar a cobertura vacinal das nossas crianças, porque este é um momento que realmente é, é, é crucial, né, então, nós estamos sujeitos ao retorno, né, de muitas doenças que, na verdade, foram erradicadas, então, eu acho que a doutora Sônia, como, como, como infectologista, deve estar com essa preocupação, né, então, assim, voltando um pouco para a doença falciforme, a Bahia, eu trabalhei no meu mestrado, doutorado na área de hemoglobinopatias e voltei para a Bahia, porque a Bahia é o estado brasileiro que possui a maior prevalência e incidência da doença, então, eu quis realmente desenvolver esse trabalho no meu, no meu estado, né, eu sou baiana de Salvador e formando alunos, formando professores, muitos dos meus alunos são professores hoje em instituições de ensino e de pesquisa, eu acho que o pesquisador também tem essa, essa responsabilidade, né, de formar indivíduos que possam disseminar o conhecimento e também atuar nas áreas que são formadas, né, então, eu tenho esse prazer de ter vários alunos meus que estão hoje em instituições públicas de ensino, também em algumas instituições privadas, mas cada um desenvolvendo a sua parte para o progresso, né, do nosso país, para o desenvolvimento das pessoas, no trabalho com a equipe multidisciplinar, isso nós vimos, nós trabalhamos muito com a equipe disciplinar no caso da doença falciforme e é importante e foi muito importante durante o período da pandemia, né, então nós vimos o pessoal da enfermagem, os médicos, o pessoal de suporte às áreas hospitalares, e também a necessidade de nós termos uma indústria nacional forte no setor de saúde, porque nós tivemos uma deficiência muito grande na produção e na compra de insumos para a pesquisa, para o desenvolvimento de pesquisa e isso nos alertou também que a saúde pública tem que caminhar com o desenvolvimento industrial do nosso país, então esse também foi um aprendizado durante a pandemia, nós tivemos deficiência no uso das máscaras, nós tivemos deficiência na aquisição de insumos para o diagnóstico e também na própria produção da vacina, então eu acho que a saúde pública ela tem que ser integral, nós temos que reforçar o nosso sistema único de saúde o nosso SUS e o SUS ele realmente tem que ser fortalecido para que nós possamos ter também condições de atuar em situações de emergência como nós tivemos com a pandemia da COVID-19, então eu acredito que esses pontos eles são cruciais para que nós possamos ter uma saúde pública que possa atender a nossa população, né, que seja na questão de doenças infecciosas, que seja nessa integração com o ambiente e com a saúde animal e que a gente realmente possa, que nós possamos evitar futuras pandemias, eu acho que a cada caminhada a gente vê o quanto que é difícil, né, nós evitarmos futuras epidemias e pandemias, mas o que aconteceu conosco agora nos aleitou de que a ciência ela é importante, está fazendo ciência, financiamento para as nossas pesquisas, para as nossas instituições, a educação tem uma importância fundamental, porque nós precisamos formar profissionais que realmente participem ativamente dessa rede, né, dessas equipes multidisciplinares que possam estar a postos para o pronto atendimento a toda a população quando necessário e também que nós tenhamos uma medicina preventiva, uma medicina de qualidade que congregue todas as áreas do conhecimento, então, para nós, a pandemia foi um aprendizado e estarmos à frente da nossa instituição, uma instituição de 65 anos que sempre foi dirigida por homens, então, eu sou a primeira mulher que estou nesse cargo e realmente foi um desafio grande, principalmente passar por esse momento da pandemia da COVID-19, né, nesse período que foi um período que, como a doutora Sônia falou, foi um aprendizado, né, nós fomos aprendendo à medida que tudo foi ocorrendo, então, foi muito, foi difícil, mas foi um período de aprendizado, um período que nós tomamos consciência das nossas deficiências e do quanto nós precisamos avançar no nosso país para termos uma saúde pública de qualidade, uma saúde pública que seja equitativa para todo o Brasil, para toda a nossa população e que realmente precisamos reforçar o sistema único de saúde, nós precisamos reforçar a formação de profissionais que realmente eles possam desenvolver um trabalho que seja importante para cada um dos indivíduos, para a nossa sociedade, então, eu fico fazendo essa análise, né, mas é importante, né, toda a nossa caminhada e o quanto que nós estávamos e estamos preparados para poder fazer um enfrentamento a situações tão, assim, desafiadoras, né, desafiadoras como foi a pandemia da Covid-19. Obrigada, doutora Marilda, é muito interessante o relato da senhora, porque mostra um olhar complexo, né, pensar na necessidade de ensino, de pesquisa, de indústria, de comunicação, esse mosaico vai se formando na medida que vocês vão complementando as falas uma da outra, porque saúde pública é isso, é preciso pensar no indivíduo, mas em todas as esferas, é muito bom também ver o relato da senhora como gestora de uma instituição de pesquisa no Brasil, e é um olhar muito enriquecedor, muito mais abrangente. Eu passo a palavra agora para a professora doutora Soraya Smiley, que também tem essa experiência, a professora Soraya é titular Departamento de Farmacologia da Escola Paulista de Medicina da Unifesp, graduada em farmácia e bioquímica pela Universidade de São Paulo, mestrado, doutorado, livre docência pela Escola Paulista de Medicina Unifesp, pós-doutorados na Thomas Jefferson University e o National Institutes of Health, foi reitora da Unifesp por dois mandatos de 2003 a 2013 a 2021 e atualmente coordena o Centro de Estudos Sociedade, Universidade e Ciência, sou ciência da Unifesp. Doutora Soraya, seja muito bem-vinda, a gente agradece imensamente a sua participação aqui na sala de sessão para compartilhar um pouco dessa experiência na academia e na difusão científica que é extremamente importante para engajar sociedade e ciência. A palavra é sua. Muito obrigada. Eu quem agradeço. Muito obrigada. Eu quero dar boa noite também. Muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigada. Deu carinho, respeito e admiração pela doutora Marilda. Nós já nos conhecemos de outras... Ainda distantes, mas nos conhecemos de outras atividades e também de parcerias com a Fiocruz. respeito muito o seu trabalho. Doutora Sônia Raboni, também respeito muito o seu trabalho e é muito prazeroso, muito bom estar aqui com vocês na companhia da nossa mediadora, a Giovana. E muito obrigada por esse convite. É muito bacana essa atividade que vocês montaram. quero agradecer a Rosa também e fazer uma jornada da ciência e educação. O quão importante é isso no momento que nós vivemos, principalmente depois da pandemia e agora, durante a pandemia que ainda está acontecendo, agora temos um novo aumento no número de casos, uma nova subvariante. então a pandemia não acabou, como disse a doutora Sônia. E muito importante retomarmos sempre esse assunto, o que aprendemos, o que ainda temos por fazer nesse sentido, nessa questão da pandemia, mas também no campo da educação em ciência, do acesso à ciência, tornando a ciência mais acessível aos nossos jovens, às pessoas que querem conhecer e aprender. Eu também fico feliz de falar um pouco aqui, quero trazer um pouco o tema da equidade, que é o tema dessa mesa, a equidade e a inclusão na ciência e relacionada à saúde pública e o trabalho que nós temos desenvolvido nesse centro de estudos, o Sous Ciência, que é um centro de estudos, como o nome diz, Sociedade, Universidade e Ciência, é uma abreviatura, Sous Ciência, e que está vinculado ao UNIFESP, a Universidade Federal de São Paulo, e tem a parceria com diversas outras instituições, com pesquisadores, de outras instituições, universidades públicas do nosso país, tem também algumas universidades comunitárias e um conselho científico de altíssima qualidade, além de um conselho da sociedade com o qual nós nos relacionamos, nós estamos sempre ouvindo a sociedade, de diversas formas. Uma das maneiras que nós temos vários estudos em andamento, um dos estudos que nós, alguns dos estudos que nós fizemos, se relacionam à pandemia, estão relacionados à pandemia, e um levantamento detalhado e bastante acurado do que nossas universidades, especialmente as universidades federais, fizeram durante a pandemia nesse percurso até o período do início de 2022, que foi o nosso período analisado entre 2020 e 2022. Então, esses dados estão no nosso portal, www.unifesp.br, se vocês consultarem, vocês vão ver a imensidão de atividades que foram desenvolvidas por nossas universidades federais, também pelos institutos de pesquisa, como a Fiocruz, mas esse foco do painel foi o foco das universidades federais, e nós mostramos ali uma gama bastante grande, se destacam ações, desde a pesquisa com as vacinas, até a pesquisa com novos materiais, com novas terapias terapêuticas para os doentes que estavam graves naquele momento de 2020, quando nós não tínhamos ainda as vacinas, e depois também, como nós nos aprimoramos para atender a população, tanto na linha de frente com os nossos hospitais universitários, mas também como nós trabalhamos para também fazer a telesaúde, que é uma modalidade de atenção básica, que certamente ganhou muita força, e é muito importante que ganhe, porque nós podemos fazer muitas coisas usando, tendo a telesaúde. Então, as nossas universidades também se esmeraram na comunicação com a sociedade, falando das vacinas, falando do que acontecia com a Covid, como era transmitida, de repente nós vimos a população falando em PCR, falando em variante, então tudo isso tem a ver com a comunicação e com a disponibilidade dos nossos cientistas em se comunicar e combater, que são outros estudos que nós estamos fazendo, combater as notícias falsas, os movimentos anti-vacina, tem sido um trabalho imenso, nós continuamos fazendo isso o tempo todo, esclarecendo, trazendo informações, evidências científicas, porque a ciência trabalha com evidências, não trabalha com achismos e nem com suposições, então são evidências, reproduções de dados e para que a gente possa falar em algo mais concreto. então isso foi ganhando a sociedade, ganhou os nossos jovens, hoje eu estive num encontro recente do Instituto Serra Pilheira, onde nós vimos uma gama enorme de jovens que estão desenvolvendo ferramentas para dialogar com a sociedade por meio de diversos instrumentos da internet, internet, e isso é algo poderosíssimo, além de rádios, programas, vídeos, então nós estamos realmente ganhando muita força e muitas atividades junto à sociedade. Então, além dessa questão das nossas universidades, o nosso centro de estudos também se aprimorou em estudar não só a expansão do ensino superior público, mas também do ensino superior privado nos últimos tempos, algumas preocupações que nós tivemos, e também a questão do financiamento da pesquisa e da ciência no nosso país, e do quanto tivemos de corte de recursos que foram cortes imensos, se nós pensarmos no que nós tínhamos há dez anos atrás, há seis anos atrás, então, estes últimos quatro anos foram dramáticos para as instituições de fomento da nossa pesquisa, isso nós mostramos também num outro painel que está no nosso portal. Chamamos a atenção para a queda e a retenção, não é bem um corte, é a retenção do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é um fundo que é arrecadado por lei e que fica numa conta específica e que obrigatoriamente deveria ser aplicado em ciência e tecnologia e que durante o período dos últimos anos esse fundo foi fortemente bloqueado, contingenciado, ele não foi aplicado e depois no ano passado tinha lá um saldo de 35 bilhões de reais que foram removidos e levados para a conta da União e nós não sabemos onde esses recursos foram parar, né, nós temos hoje um déficit, esses 35 bilhões estão numa conta ou foram aplicados em outras coisas que não são relacionadas à área da ciência e tecnologia, então este é um ponto que nós precisamos falar e nós precisamos trazer, porque a ciência no nosso país ela tem grandes capacidades instaladas, grandes cientistas, a população apoia a nossa ciência, nós somos capazes de resolver grandes problemas como foi, como está sendo o caso da pandemia, porém nós tivemos uma grande deficiência nos orçamentos, então isso é preciso retomar, é preciso voltar a fortalecer os nossos laboratórios, os nossos cientistas, evitar a evasão dos nossos doutores, recém-doutores e mesmo dos pesquisadores formados que foram embora do nosso país porque não encontravam um ambiente apropriado para as pesquisas, então este é o ponto que nós estamos mais falando nesse momento, o momento dos orçamentos estamos revendo agora com um novo governo os orçamentos da União e precisamos retomar o orçamento da ciência e tecnologia. Por fim, eu gostaria de tocar num ponto, depois se tivermos um pouco de oportunidade eu posso falar de outras coisas, sobre a questão dos nossos jovens, mas também a questão da equidade e do acesso à ciência. Nós sabemos hoje, também pelos levantamentos do Sol Ciência, que grande parte da população apoia a ciência, quis tomar as vacinas, apesar de todas as campanhas de fake news relacionadas à vacina, fake science, antivacina, e nós temos boa parte da população vacinada, apesar da falta de campanhas que nós tivemos em 2020 e 2021, do retardo na compra das vacinas, elas chegaram bastante atrasadas, também das dificuldades, a doutora Marilda mencionou, das dificuldades até na produção, mesmo com instituições tão fundamentadas, tão bem, e ainda bem a nossa sorte que temos essas instituições, como o Instituto Butantan, como a Fiocruz, que deram conta da produção de vacinas que foram estudadas em fase 3 aqui no nosso país, praticamente todas as vacinas foram estudadas aqui no Brasil, inclusive o coordenador da vacina de Oxford veio à nossa universidade no ano passado, no final do ano passado, o doutor Andrew Pollard, e ele agradeceu aos brasileiros porque se não fosse o Brasil, nós não tínhamos feito as pesquisas de fase 3 das vacinas, das principais vacinas que foram aplicadas no mundo. Então, essa, esse, e as nossas universidades foram fundamentais nesse papel e também o Instituto Butantan e a Fiocruz. Então, esta questão das pesquisas, elas têm que ser salientadas e que a população nos apoia, nós temos, a última pesquisa de opinião que fizemos mostrou que há um aumento no apoio e no, na confiabilidade dos cientistas em mais de 41% cresceu em relação a 2019. Em 2019, quando essa pesquisa foi feita, muitas pessoas foram perguntadas se elas lembravam de algum cientista, se elas conseguiam falar o nome de algum cientista brasileiro e elas não conseguiam falar. Acho que talvez só o Oswaldo Cruz e Carlos Chagas falaram naquela ocasião. E hoje nós temos uma lista importante de pessoas como Margarete Dalcomo, como Esther Sabino, mulheres, que inclusive estiveram muito na linha de frente na pesquisa. Então, você tem lá uma lista de pessoas jovens também, como a Jaqueline Góes, que foi citada por muitas pessoas nessa pesquisa. E o aumento da confiabilidade em mais de 40%. Quer dizer, a profissão que mais cresceu em confiabilidade na população, mais até do que os médicos, que sempre tiveram o primeiro lugar. Então, esses são dados importantíssimos que a gente precisa pegar para fortalecer a nossa atuação e a nossa ação junto à sociedade. é, doutora, é imprescindível isso, porque valorizar a ciência brasileira é importante, a comunicação é fundamental para isso, essas cientistas relembrados e valorizados pela população são, assim, citados porque estão na ponta, estão fazendo a difusão científica, estão explicando, estão nos meios de comunicação, mas isso tudo precisa ser traduzido também em investimento, não pode ter corte de orçamento num momento tão crucial como esse, né, é absolutamente contraditório e é preciso inaugurar novos tempos aí da relação ciência e sociedade, principalmente com tantas notícias de novas possibilidades de pandemia, novas ondas de vírus pela frente. Obrigada, doutora Soraya, a gente vai continuar falando um pouco sobre isso, eu vou começar a levantar algumas questões aqui e aí fiquem à vontade para complementar a resposta uma da outra, porque eu acho que está muito interessante assim, porque são experiências que realmente são complementares mesmo. Eu começo com a doutora Sônia Raboni, infectologista, a gente já falou aqui da COVID-19, doutora Sônia, do problema do negacionismo, eu acho que foram questões que permearam a fala das três, o problema da desinformação no campo da saúde pública, né? Tem um outro vírus também que é uma preocupação recente nossa no Brasil e no mundo, que é o da doença Monkpox, também conhecida como varíola dos macarros. A senhora pode nos atualizar um pouco sobre os avanços no enfrentamento dessa doença, esclarecer melhor sobre o contexto dela, já que já tem muito preconceito que ronda a Monkpox, e isso não ajuda em nada no enfrentamento da doença, né? Então, Giovana, acho que é importante não só falar da Monkpox especificamente, mas existe, assim, um preconceito com relação às doenças infecciosas, né? Há uma, algumas pessoas até falam, ah, eu não me importo de morrer de qualquer coisa menos de uma doença infecciosa, como se aquilo fosse uma culpa, Isso traz como se fosse uma culpa, como se fosse uma doença por comportamentos inadequados e tudo mais. É claro que combater esse preconceito é extremamente importante, porque você tem dificuldades no diagnosticar, na pessoa se identificar como uma pessoa exposta, que ela pode, ela deve tomar algumas precauções, ela pode ter a doença, ela pode fazer tratamento, e isso tem que ser discutido claramente. Uma outra coisa é que as doenças infecciosas de um modo geral, todos nós estamos expostos, nós temos algumas populações chaves que até por estarem um pouco mais afastadas, tendo que ter menor acesso tanto à saúde pública como à informação, elas podem ter uma maior incidência, e essas informações são extremamente importantes, então, é um problema de toda a sociedade quando eu falo de uma doença infecciosa. Eu tenho uma população chave que ela tem uma maior circulação de determinada doença, isso é importante que a gente conheça do ponto de vista epidemiológico, para que se faça intervenções, tanto trazendo informação, trazendo tratamento, diagnóstico precoce, ou mesmo medidas preventivas como imunização para aquela população chave, mas isso tem aplicabilidade para toda a população. E no momento em que a gente começa a ligar determinadas doenças com determinados comportamentos, qual que é a tendência da população achar que aquilo não atinge, porque eu não sou dentro, não estou neste grupo. E isso é um grande problema em termos de controle dessas doenças. Então, a gente sabe que a monkeypox é uma doença infecciosa, transmissível, transmissível por gotículas respiratórias, transmissível por contato, contatos próximos, então, é uma doença que tem uma circulação muito maior entre pessoas que estão em um ambiente próximo, então, para o contato sexual, ele tem um maior risco de transmissão pela proximidade, dentro de núcleos familiares, de alguns núcleos que têm uma convivência muito mais próxima, mas que todas as pessoas estão expostas, inclusive os animais domésticos que têm contato com essas pessoas, já estão sendo citados a presença dessa doença. Então, essa informação é extremamente importante. é claro, é uma doença, não é uma doença nova, mas ela é uma doença considerada como emergente pelo seu comportamento, ela se espalhou de uma maneira bastante preocupante, então, já ocorria na África, já há muito tempo, já sendo descrita há muitos anos, e, de repente, houve uma disseminação, nós temos hoje alguns grupos prioritários, onde a gente tem uma maior prevalência dessa doença, porque, como eu já comentei, são grupos que têm um contato muito maior entre eles, que a informação não chega tão proximamente, e dentro deste grupo nós temos muitas pessoas imunocomprometidas por outras doenças, aonde é um controle muito mais difícil. Então, nós temos, por exemplo, os pacientes que são HIV positivos, que acabam se infectando, e até pela imunossupressão provocada pelo HIV, elas têm maior dificuldade de controle dessa doença. Então, isso é claro, mas isso não nos isenta, não isenta nenhuma outra pessoa de se infectar, e isso a gente tem que ter essa informação. Então, conhecer os grupos que estão mais afetados é prioritário para nós trabalharmos em termos de prevenção. Tem vacina disponível, algumas vacinas que funcionam muito bem, a própria vacina da varíola, varíola humana, ela é eficaz, mas nós temos hoje vacinas mais seguras que podem ser utilizadas. Nós não temos vacina suficiente para todo mundo, então, quem serão as pessoas vacinadas? Aqueles mais expostos. Lembrando que, dentro desses grupos, para todas as doenças infecciosas, um grupo muito, muito exposto é o profissional de saúde. Então, a gente sempre tem que pensar de uma forma prioritária também, quando eu vou fazer uma intervenção com imunização, que o profissional de saúde também tem que estar dentro deste grupo, porque ele está atendendo, ele está na linha de frente, ele está exposto a essas doenças. E a gente viu claramente isso com a COVID, a perda de pessoas de linha de frente que nós tivemos num momento tão crítico da pandemia como foi nesses últimos dois anos. Então, tem vacina, já há alguns antivirais com uma função que funciona muito bem, mas existe a característica da pessoa doente que é um imunossuprimido e que a resposta não é tão adequada tanto ao tratamento medicamentoso quanto à vacina. Então, nós temos que fazer uma intervenção, diagnosticar precocemente, fazer isolamento e disponibilizar vacina principalmente para algumas populações prioritárias que estão hoje sendo acometidas. então, eu acho que isso é muito claro e o Brasil tem que caminhar nesse sentido porque os pacientes já estão aparecendo, nós temos um número relativamente grande de casos identificados, a maioria dos casos eles estão sendo controlados sem uma medicação específica, mas nós temos alguns pacientes que estão infectados e não conseguem fazer um controle da infecção por conta de uma imunossupressão e a gente precisa investir em medicamentos para isso. E claramente, eu quero colocar aqui como foi colocado pela doutora Marilda, pela doutora Soraya, nós temos que investir muito em ciência básica, na indústria farmacêutica, nós não podemos depender tanto de doação de medicamento, o Brasil é um país rico, nós podemos produzir, nós temos capacidade de material humano, nós temos como produzir, ter indústrias que nos permitam produzir aquilo que nós precisamos, nós precisamos de pessoas que estudem as doenças que circulam no nosso país, doenças que são negligenciadas, nós precisamos investir nisso e não esperar que a solução para os nossos problemas venham de fora, venham por doação, nós podemos contribuir com a ciência, os nossos cientistas são muito bons, nós contribuímos muito para o conhecimento, então isso tem que ter aplicabilidade, e aplicabilidade na indústria. Hoje, o que acontece? Como que eu vou manter um aluno de doutorado recebendo uma bolsa de dois mil reais por quatro anos e no final do doutorado ele não tem uma garantia de emprego, ele não tem onde trabalhar, então assim, formar essas pessoas, nós temos um grande número de alunos, nós bons, nós estamos perdendo esses jovens, os jovens com grande potencial hoje estão saindo do país, eles têm oportunidades muito melhores fora do país, ou acabam desistindo da pesquisa por conta, realmente, por dificuldade financeira, e nós temos tanta coisa para evoluir em termos de produção, de indústria no nosso país. É a chamada fuga de cérebros, né, doutora? É uma lástima, porque é importantíssimo incentivar essa pesquisa de base, essa pesquisa do olhar de quem está no sul global para os problemas do sul global, como esse que a senhora estava mencionando, e aí eu chamo para a conversa a doutora Marilda, que já mencionou nessa sessão o problema da anemia falciforme, a pesquisa na qual ela é referência no Brasil, doença diagnosticada no teste do pezinho, ela já lembrou aqui, com alta prevalência no continente africano e em países como o Brasil, isso que a gente estava dizendo, é preciso olhar para os problemas locais, e para isso é importante fazer, incentivar a indústria na área da saúde e a pesquisa local. Doutora Marilda, a senhora pesquisa doenças hematológicas e são doenças sistêmicas que requerem equipes multidisciplinares, uma série de especialistas para atender os pacientes, são doenças que impactam as crianças e, consequentemente, as famílias, as famílias inteiras, as famílias dessas crianças que sofrem junto. Como é que atuar nessa cadeia para fazer valer o impacto da pesquisa lá do laboratório, na formação de especialistas, nas formas de atender o paciente lá na ponta, porque também é um desafio, não só fazer a pesquisa no local, mas fazer ela se transformar em política pública? Doutora Marilda? Essa é uma pergunta muito interessante, não é, Giovana? Para a gente que trabalha, porque geralmente quando você fala que trabalha na academia, estou na universidade, trabalho na Universidade Federal da Bahia e na Fiocruz, você pensa sempre que você está distante da população, porque o pessoal sempre acha que é um pouco, você é um pouco mais elitista, mas o nosso grupo, nós trabalhamos com a doença fosforme e nós começamos a trabalhar não só com o diagnóstico, né, então o diagnóstico nós voltamos para Salvador depois do doutorado e depois do doutorado, nós tivemos, vimos que a cadeia de diagnóstico ela ainda não estava bem estruturada, o diagnóstico da doença, então nós trabalhamos muito na questão do diagnóstico, na questão do paciente, na questão da família, porque a família sofre muito quando você tem uma doença, né, que é uma doença sistêmica, uma doença que precisa de uma equipe multidisciplinar, então foi uma atividade que nós fizemos na Universidade Federal, a Soraya falou, o papel da universidade, né, que é um papel assim fundamental para que a gente realmente implemente políticas públicas, então a Universidade Federal tem um componente curricular que nós trabalhamos com a comunidade, então nós começamos a trabalhar com os agentes comunitários de saúde, começamos a trabalhar com os familiares, com o pessoal do posto de saúde, explicando sobre a doença, explicando qual a necessidade que eles têm do atendimento da equipe multidisciplinar, do cuidado que eles têm, então foi uma cadeia, então trabalhamos também com a parte molecular, com a parte de fisiopatologia da doença, porque tem muito ainda a ser esclarecido, mas também com o básico, com a saúde pública, com ensinando aos pacientes o que eles devem fazer, e tem um aspecto interessante da doença falciforme, eu lembrei muito do vídeo que vocês passaram no início, que foi a criança querendo ir ao banheiro, porque ela tinha essa necessidade, isso ocorre muito com os pacientes, porque eles têm uma hiperfiltração renal, e a criança ela sempre quer ir, está na escola, e aí muito, passa por um desentendimento também com os professores, os professores não entendem essa necessidade da criança e sempre ao banheiro, então, acha que realmente a criança está querendo sair da aula, perturbar a aula, então, é tudo isso, eles são pacientes que se internam muito, então, a questão da educação, da classe hospitalar, que é um ponto também importante na doença, então, são vários pontos que nós atuamos juntamente com toda a equipe, com todos os alunos, temos muitos alunos de pós-graduação, mestrado, doutorado, iniciação científica, e a doença falciforme, ela ressalta a necessidade de políticas públicas para uma população que é uma população muito carente, que é a população negra, né, então, a Soraya falou da equidade, e nós vimos isso durante a pandemia, nós vimos isso na doença falciforme, nós precisamos de políticas públicas que envolvam essas doenças que estão presentes na população negra, então, e nós vimos que a pandemia também descontinuou essa questão da equidade, a questão de racismo, nós vimos que a população negra foi a mais atingida pela pandemia da COVID-19, então, eu acho que realmente a gente precisa de políticas que possam minorar, né, essas questões associadas à população negra, então, eu acho que o estudo, e nós tivemos um projeto com a África, trouxemos estudantes da África para que eles viessem se graduar em várias universidades aqui do Brasil, foi um projeto bastante interessante, que nós fizemos esse intercâmbio de estudantes na pós-graduação para trabalhar com a doença fosfórmica, muito relevante, é uma coisa que foi muito importante nós termos realizado esse tipo de intercâmbio. Grande projeto, professora, estudantes do Benin, da Nigéria, né, que vieram para o Brasil e é um intercâmbio essencial justamente porque são de países com alta incidência da mesma doença, você tem que trocar experiências, você tem que levar avanços já conquistados aqui, parabéns pela iniciativa. E falando de equidade, eu chamo a doutora Soraya de novo para conversa, para falar sobre esses paradigmas que vêm sendo enfrentados nesse período, que é fazer ciência no sul-global, né, doutora, que tem certas especificidades ainda mais desafiadoras para a ciência. A senhora é defensora da flexibilização de patentes nas vacinas. Pode compartilhar um pouco com a gente sobre o quanto esse debate pode ampliar a cooperação internacional mútua na área científica? Sim, com certeza. Esse é um tema bastante interessante e é um tema rico, muito rico. ele tem, não é simplesmente uma posição, existem estudos, existem decisões importantes da Assembleia Mundial da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, onde os governantes dos países e também os auto-emissários, altos gestores de diversos países se reúnem para tomar decisões sobre as questões importantes da saúde no planeta. Uma coisa que já foi comentada aqui pela doutora Sônia e doutora Marilda, da importância da saúde única. não é? Esse é um tema que está, que tem sido abordado fortemente na Assembleia da Organização Mundial de Saúde e existe esse desejo de nos envolvermos mais e implantarmos as estratégias de saúde global. saúde global relacionada à saúde única, em que você tem que pensar obrigatoriamente não só na saúde humana, como também na saúde do meio ambiente e na saúde animal. É uma tríade e que a saúde única, a saúde global, ela só é atingida se nós pensarmos desta maneira e com esta visão. então há um movimento crescente de busca pela formação de redes e de institutos de saúde global. Isso cresceu bastante no nosso planeta, alguns continentes nos Estados Unidos, na Europa, várias universidades montaram centros de saúde global. A própria Unifesp, inclusive, colocaram aqui a sigla CSG, a própria Unifesp tem um centro de saúde global hoje, o qual eu sou coordenadora adjunta. Mas, paralelamente a isso, nós estamos trabalhando também com grupos da sociedade civil organizada, como o Grupo Mulheres do Brasil, em que nós estamos buscando a formação de uma rede de instituições que possam contribuir com a saúde global. Por exemplo, na análise da água, na análise da água do esgoto, para detecção de novos vírus, por exemplo, ou de vírus reemergentes, que podem indicar uma futura pandemia ou uma futura epidemia. Então, esse é um ponto que a vigilância epidemiológica, sanitária, genômica, e todo o sistema de saúde pública e conectado com esse sistema de vigilância, podem, de fato, trazer mais equidade no atendimento à população. Mas aí, voltando à Assembleia da Organização Mundial de Saúde, esse debate da flexibilização das patentes é um debate que ocorre já há bastante tempo, não é de hoje. Ele vem sendo trazido e nos momentos críticos de epidemias, nós temos tido o debate mais fortemente envolvendo diversos países. Nesta última, no último caso, que foi o caso mais recente, que é o caso mais recente da pandemia da COVID-19, em 2020, quando nós estávamos o mundo todo estudando as vacinas, as possibilidades de vacinas, ainda não tínhamos certeza sobre quais vacinas iriam chegar até o registro, até a licença, para serem aplicadas, começou um debate, recomeçou, recomeçou, não é que começou, recomeçou um debate muito forte sobre a flexibilização das vacinas e teve um prêmio Nobel de Economia, o Stiglitz, que fortemente congregou diversos países, mais de 100 países assinaram o pedido da flexibilização da vacina, das futuras vacinas da COVID-19, por se tratar de uma emergência sanitária mundial, e que as vacinas têm que ser consideradas como bens, bens públicos, bens de saúde, né, se tornou um debate bastante importante e ganhou bastante força, nós até achamos que num determinado momento, quando o Biden ganhou a eleição e quando ele se posicionou favoravelmente, nós iríamos até conseguir atingir essa meta, mas infelizmente isso não aconteceu, as vacinas foram realmente comercializadas com altos valores, muitos países hoje continuam sem vacinação, nós temos aí mais de um bilhão, pelo último número que eu vi, se não me falha a memória, era de mais de um bilhão, um bilhão e meio de pessoas que ainda não foram vacinadas no mundo, isso é um absurdo, né, e é por isso também que a pandemia não acaba, né, porque novas variantes surgem por conta da, da, da circulação do vírus, então, em alguns países, se transformaram em verdadeiros reservatórios de novas variantes, de novas, de novas cepas, e nós estamos aí com esse número enorme, quase que quase que não, é escandaloso, né, ter um número tão grande da população mundial que não teve acesso às vacinas por causa da comercialização, então, apesar de muitos esforços do COVAX Facility e de outros organismos da própria OMS, muitos países têm menos de 20% da população vacinada, então, nós temos que cuidar disso, é preciso trabalhar o mundo neste aspecto, não mudou, tanta coisa aconteceu, a Sônia, inclusive, começou dizendo isso hoje, é quantas coisas nós aprendemos, por que estamos aqui, por que nós sobrevivemos, e o que nós conseguimos mudar, né, então, neste ponto nós não conseguimos mudar, desculpem um pouquinho mais forte essa fala, mas, penso que é importante chamar a consciência para que nós possamos auxiliar, mudar, reclamar, lutar para que isso possa ser modificado. obrigada, doutora, é preciso ter esse olhar crítico mesmo, porque ainda há muito que avançar, e não por acaso, o tema do festival é equidade na ciência, as vacinas precisam chegar para todos, a informação precisa chegar para todos, e essa proposta de flexibilização de patentes é muito produtiva para isso. Enfim, nosso tempo, infelizmente, está se esgotando, são questões muito importantes, e muito obrigada a vocês, obrigada a essas três pesquisadoras inspiradoras com atuações que transformam políticas públicas, difundem o melhor da ciência, impactam a qualidade de vida de milhares de brasileiras e brasileiros, muito obrigada a vocês três. E eu convido você. Obrigada a você. Ai, obrigada mesmo, foi uma sessão incrível. Muito obrigada. Foi muito bom, muito obrigada, Tia. Obrigada, Giovanna, e quero, assim, convidar a todos que estejam assistindo, venham para a ciência, é um prazer trabalhar com ciência, o conhecimento não tem preço, não tem valor, né? E a gente percebe o prazer com que vocês trabalham, que vocês se relacionam com isso, é muito bonito de ver. Bom, e o festival continua, eu convido você a acompanhar o Science Film Festival Brasil, que acontece até o dia 20 de dezembro, entrou a tarja aí com as informações, as lives das Jornadas da Ciência e Educação, encontros como esse aqui, estão disponíveis nas redes sociais, e os filmes podem ser vistos gratuitamente na web. A gente fica por aqui, obrigada pela companhia, tchau, até a próxima. E aí E aí E aí E aí Obrigado.